Domingo é dia de passeio e uma das opções escolhidas por muitas famílias é o Zobotânico de Terezina. Oportunidade de relaxar e entrar em contato com a natureza. Minha irmã foi de Maranhão com os filhos dela, é a primeira vez que eles vêm para Terezina. E aí a gente resolveu trazer eles para conhecer os animais do Zobotânico, porque é o sonho deles vir e conhecer os animais, que é a primeira vez que ele vem. E aí a gente decidiu vir, trazer a família dele e a gente aproveitou para vir também. Tem trenzinho, tem pula-pula, tem piquenique e tem aventura com arvorismo e tirolesa. Tudo para tirar esses meninos e meninas de uma rotina dentro de casa. Muito importante nesse período, no final de férias, trazer as crianças para vir, prestigiar esse grande espaço importante. É bom você trazer os seus filhos, a sua família, para esse espaço, fugir da rotina do dia a dia e conseguir um pouco de paz. Muitas pessoas na correria do trabalho não tiram um tempinho para a família. Hoje é bom você tirar esse tempinho e dar atenção mais à sua família. Pelo jeito, essa escolha foi acertada. Gostei, até porque a gente fica com mais contato com a natureza, coisa que a gente não tem no dia a dia. Aí aqui a gente fica perto dos animais e é uma coisa maravilhosa. Aqui tem muita opção de brincadeiras, tem a opção de fazer tudo aqui. Então aqui é bem divertido. Isso é muito interessante ver os animais e é muito bom fazer isso todo domingo, se pudesse, né? E o que é mais divertido aqui? Ficar vendo os animais, essas coisas, leão, essas coisas, é muito bom. Dá para brincar com os amigos também? Dá. Aqui tem muito espaço, é muito espaçoso. Ver a natureza, a gente pode ver os animais, que muita gente não vê no nosso dia a dia. A gente pode vir aqui para poder fazer um passeio, um lazer com a família também. E é ótimo a gente encerrar as férias nesse zoológico aqui, zoológico de Teresina. Agora, se para criançado passeio marco fim de férias, para os bichos é o começo do BR-Obró. Por isso, a administração do parque já inicia os cuidados para que eles não sofram tanto com o calor e possam receber essas visitas tranquilamente. Com relação aos animais, nesse período, como nós sabemos, está iniciando o período do BR-Obró. Então, nesse período, a gente tem uma preocupação. Não só com relação à mudança do clima, pelo menos na área do recinto desses animais, com a colocação de aspessores, para tentar refrescar mais um pouco, diminuindo assim aquele mal-estar que vai provocar no animal. Com relação à alimentação, também ocorre uma mudança. Nós retiramos mais aqueles, os felinos, por exemplo, carnívoros. Nós retiramos a parte da carne vermelha e fazemos a complementação com carne de frango, que é mais macia, mais leve nesse período. E com relação aos animais de frutas, que se alimentam de frutas, nós procuramos colocar mais aquelas frutas que tenham maior teor de água.